Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. Hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos de aniversário da minha filha Júlia, que vai completar 7 anos e o tema escolhido foi unicórnio. E nós decidimos fazer uma festinha do pijama para algumas amiguinhas dela e hoje eu vim mostrar para vocês todos os personalizados que eu fiz, né? Vocês viram aí durante os vlogs, mas eu sei que vocês gostam do videozinho separado, então vou fazer esse videozinho separado mostrando em detalhes todos os personalizados que eu fiz, mas ó, já tem os passo a passo de alguns, tem mostrando no vlog em detalhes, essas coisas assim. Então, gente, o primeiro que eu fiz foi a caixinha Milk, que eu fiquei apaixonada por ela. Eu usei esse papel, que eu falei para vocês que ele tem uma textura meio de plástico. Teve uma seguidora que falou assim, ah, ele parece aquelas pastas de escola, me lembra, parece que é isso. E lembra muito isso mesmo. Ele é meio plastificado esse papel, eu comprei na loja, na antiga loja Tag Papéis, mas ela já fechou. Então, ó, fiz a caixinha Milk, fiz ela um pouquinho menor, colei as florzinhas, fiz a orelhinha de EVA, aqui com aquele lamicote, coloquei o lacinho, ó, com mini pregador, né? Aqui eu desenhei a mão mesmo, coloquei essa pasta manaria. Essa aqui eu tenho nove, oito unidades. Também fiz essa caixinha acrílica aqui, no tamanho 7x7 aqui, ó, e fiquei apaixonada. Coloquei EVA, coloquei aplique espelhado, que eu compro com a Mônica, eu vou deixar o contato da Mônica aqui, vocês vão ver os apliques espelhados, foram feitos por ela. Florzinhas em EVA, aqui de EVA, aqui também. A caixinha Milk tem passo a passo, esse aqui também tem vídeo de passo a passo. Nós temos uma playlist completa do aniversário da Júlia, então lá tem os passo a passo, os vlogs, tudo direitinho pra vocês verem. Fiz essa fofura, que eu fiquei encantada, que muitas de vocês se apaixonaram, disseram que era lindo. Olha, fiz ele assim. Aqui eu coloquei cartolina estampada, aqui esse papelzinho rosa, passamanaria. Muitos pompons, esse apliquezinho. Eu comprei esses apliquezinhos aqui onde eu moro, né? Numa loja que tem pronta entrega, você vai lá, já tem uma vitrine cheia deles. E ó, que gracinha. Esse eu tenho 8 unidades, esse aqui também eu tenho 8 unidades. Fiz também uma caixinha dois andares, que eu tô apaixonada por ela, gente. Olha que lindo. E serve pra outros temas também, né? Eu encapei, isso que é uma caixinha acrílica, mas eu encapei ela toda com EVA com glitter. Tem o vídeo do passo a passo. Aqui eu deixei essa 4x4 assim, só coloquei o detalhe. Coloquei esse aplique emborrachado aqui de arco-íris, pompom. E aplique espelhado no número 7. Essa daqui também eu tenho 8 unidades. Fiz também essa lata aqui, cenário, olha. Eu tinha umas latas aqui em casa. 4 dessa daqui, tinha 2 de outro modelo, mas assim, é da mesma cor. E aqui eu coloquei, ó, EVA com glíteres, estrelinhas. Esse unicórnio, que eu não sabia onde eu ia colocar ele, eu ia até usar ele separado, mas acabei colocando aqui. Pompom e eu aplique espelhado da Júlia. Essa daqui eu tenho 6 unidades. Olha que coisa mais linda. Tô muito apaixonada, gente. Fiz também potinho de papinha. Vocês sabem que eu amo reaproveitar. Então, peguei aquele potinho de papinha menorzinho, ó. Coloquei EVA, desenhei a mão os olhinhos. Aqui EVA com glitter. E aqui várias florzinhas em EVA, gente. Tô apaixonada, tô muito apaixonada. Esse tem 8 unidades. Esse eu não tampei, eu não pintei a tampinha, ó. Ele é azulzinha, mas como já combina com o tema, eu deixei. Você pode pintar também, né? Se você quiser. Então, esse tem 8 unidades. E de potinho de vidro, eu também fiz esse aqui, gente. Olha esse aqui. Eu fiz esse, que aqui eu quero colocar mini suspiro. Fiz com EVA com glitter. E aqui eu coloquei várias florzinhas. Esse aqui eu tenho 4 modelos assim, com as florzinhas coloridas. E também tenho 4 modelos assim, com as florzinhas maiores e que elas são rosa e branca, né? Olha isso aqui. Essa aqui eu comprei na antiga loja Tag Papéis, essas florzinhas. E essa daqui eu comprei no site da New Chic. Então, tenho 4 de cada. Tenho também as latinhas. Essas são as latinhas maiores. Ó, rosinha. Que eu achei linda. Eu fiz 8 unidades dessa. Coloquei aqui esse enchimento de feltro. Coloquei esse aplique que eu comprei de biscuit na loja que eu falei pra vocês. A loja chama Gula Festa, se não me engano. Tem laranjeiras aqui na serra. Olha. Olha que coisinha mais fofa, gente. Amei. Essa aqui eu tenho 8 unidades também. E por último, mas não menos importante, eu fiz a caixinha sushi, gente. Olha que linda. E eu fiz ela usando cartolina, que eu falo pra vocês. Dá pra fazer com cartolina. Fica linda. Essa é uma cartolina estampada. Eu compro aqui na papelaria Doce Saber. Lá tem umas mais lindas que a outra, gente. Olha que charme. E os apliques que mandou pra mim foi a Rita de Cássia, naquele mimo. Que ela mandou várias caixinhas. Ela mandou vários apliques. Eu usei aqui. Olha, o lacinho também ela mandou. Eu coloquei um pompom. Tô muito apaixonada. Eu fiz 3 assim e fiz 2 assim com o nome da Júlia. E eu tô muito in love, gente. Então, eu fiz um total, acho que foi de 67 personalizados. Mas também tem os que a Rita enviou, que vocês viram no videozinho. E tô muito apaixonada. Então, eles, eu vou decorar com eles aqui. Vou falar ali pra vocês, eu quero fazer na minha estante. E eu vou, depois, eu vou dividir entre as menininhas que vão vir na festa, do pijama, e também os outros convidados. Que eu quero mandar uma sacolinha, né? Com algum personalizado. Mas depois eu conto pra vocês quantos eu dei pras menininhas, quantos eu enviei, né? Pra cada convidado. E depois eu mostro pra vocês também como que eu recheei tudo com doces. Porque eu vou comprar os doces, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o video, de se inscrever aqui no canal. Se tiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Taís Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.